Neste estado de Félix, o Poet Boni está ao brilho. Os espectadores da Sport TV sejam muito bem-vindos. Estamos nés que estão para trás, a Nigéria 29. O Gni apenas ganhou por uma vez a Atleta Nigeriana. Vamos ver se chega a erro de Gni com jogos do seu rival. Ou seja, o jogo realizado na costa do Marafim acaba. O Gni já chega na região ocidental do continente da Fibra. Para a Nigéria ter estes milhos largos de descanso. No mínimo, de Almeida, do Kudodo, Júnior, Olaitan e Moura. Do outro lado, a Nigéria, bem mais conceituada a seleção nigeriana. Com Stanley Noava a jogo, na qualificação africana. Para que o Pirata muito procura também. A primeira vitória. A primeira vitória. A Raitos Iceham deixando o Pará e o Obel. O jogador do Fulham a tentar colocar em Atenola Lutman. Dota este tipo de condições diferentes. A verdade é que dentro do campo não o tenho conseguido. Chabalha, o Gni. O abTP, tudo sim, Muniz. O piso para Andrade. O campeã por alunodbroso. A razão para a F đấy. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?